Bom, eu acho que uma das questões centrais nesse, digamos assim, impasse entre os manifestantes e os jornalistas profissionais, ou seja, jornalistas que trabalham nas empresas de comunicação, nas empresas jornalísticas, naquilo que a gente convencionou chamar de grande imprensa. Esse impasse entre os manifestantes e os jornalistas da grande imprensa me parece que aconteceu pela percepção que os manifestantes passaram a ter de que a grande imprensa, do ponto de vista histórico, sempre teve um apoio ao lado mais conservador dos governos brasileiros, da sociedade brasileira. Eu acho que essa percepção de que a grande imprensa, na verdade, sempre teve um lado, sempre tomou partido do lado mais das forças políticas, econômicas e sociais mais conservadoras da sociedade brasileira, foi que levou essa percepção de que a grande imprensa sempre esteve alinhada com essas forças conservadoras com essas forças conservadoras, foi essa percepção que levou o grupo de manifestantes, enfim, porque também não foram todos os manifestantes, mas alguns grupos de manifestantes a terem uma reação mais violenta em relação aos jornalistas que atuam na chamada grande imprensa. Porque, de fato, se você vai olhar essa trajetória histórica da grande imprensa, ela sempre esteve alinhada com aquilo que há de mais conservador na sociedade brasileira, exatamente com essas forças da conservação. E os manifestantes não representam as forças da conservação, do conservacionismo. As forças dos manifestantes significam exatamente as forças da transformação social. Então, o conflito está todo para ser armado. Quando esses agentes da transformação social, que são os manifestantes, percebem que a grande imprensa, na verdade, sempre esteve aliado com o oposto da transformação, ou seja, com o projeto de conservação do atual status quo da sociedade brasileira, eles vão, de fato, partir para esse enfrentamento quando percebem exatamente isso, que os jornalistas, os jornalistas vinculados à grande imprensa, sempre foram, na verdade, aqueles que atuaram contra a transformação da sociedade brasileira. Portanto, nesse sentido, estaria armado o palco para esse conflito. Agora, é óbvio que o que eu estou dizendo para você é como que os manifestantes, esses agentes da transformação social, percebem essas outras forças da conservação do status quo, principalmente os jornalistas profissionais ligados à grande imprensa nesse sentido. Agora, isso é o campo de percepção social, que, de fato, isso é uma verdade histórica. Se a gente olha desde o aparecimento da profissão de jornalista no Brasil, a partir da década de 40, 50, que é quando surge a profissão de fato, há um grande setor da imprensa nacional que apoiou e sempre esteve vinculado com as forças conservadoras, políticas e economicamente conservadoras, da sociedade brasileira. Então, você olha lá, desde o governo Getúlio Vargas, na década de 50, o suicídio de Getúlio, depois contra a posse de Juscelino Kubitschek, depois contra o governo Jango, a favor do golpe militar, a favor do governo Collor, enfim, todo esse processo de aliança, muitas vezes não muito clara por parte dos jornais em relação a essas forças conservadoras, proporcionou aos manifestantes que, de fato, eles tivessem essa percepção, essa percepção correta de que a grande imprensa sempre foi aliada dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, sendo ela mesma, a grande imprensa, uma dessas forças conservadoras da sociedade brasileira. Agora, feita essa constatação pelos manifestantes, que, de fato, é uma constatação correta, é difícil você dizer que não, mesmo hoje em dia, quando as organizações Globo vem a público dizer que, sim, erramos ao apoiar o golpe militar, está lá com todas as letras, dito pelas organizações Globo, esse reconhecimento desse erro, isso não quer dizer que o fato dessas forças conservadoras da imprensa terem apoiado golpes militares, etc., e tal, que isso dá o direito aos manifestantes de agirem com violência em relação aos jornalistas profissionais que atuam na grande imprensa. São duas questões diferentes e é preciso que a gente marque essa diferença, porque uma coisa é quando, uma questão, quando você está no campo democrático, no campo do debate democrático e aponta essa questão, qual é a questão? De que, de fato, a grande imprensa, sempre travestido, principalmente, mais recentemente, travestido de critérios da imparcialidade e da isenção, usam esses critérios jornalísticos para apoiarem o que há de mais conservador na imprensa brasileira. Isso é uma questão, a percepção dos manifestantes, nesse caso, está absolutamente correta quando você olha a trajetória histórica da grande imprensa brasileira. E, do outro lado, essa outra questão, que é a questão do Estado Democrático de Direito, no qual a grande imprensa, de fato, tem um papel fundamental e relevante na questão da democracia brasileira. E você não consegue fazer o avanço democrático impedindo que setores da sociedade, principalmente os jornalistas profissionais, estejam presentes nessas manifestações, realizando a cobertura dessas manifestações. Não há nenhuma justificativa democrática que os manifestantes possam elencar para que essas justificativas sejam impedimento para o trabalho desses profissionais. O trabalho da imprensa, em qualquer caso, deve ser livre. Não há essa possibilidade de você usar uma percepção histórica correta de que a grande imprensa sempre apoiou setores conservadores da sociedade, usar isso como uma desculpa para impedir o trabalho que a imprensa vem realizando. Isso, de fato, é inaceitável desse ponto de vista. E me parece que os setores, digamos assim, mais democráticos desses manifestantes não aceitam isso de jeito nenhum. Na verdade, essa atuação violenta de determinados setores dos manifestantes, que não são todos, são alguns setores que eu não saberia identificar aqui, mas não é nem a maioria dos manifestantes, nem a maioria das forças sociais que compõem as manifestações, mas não há nenhuma justificativa que se consiga apresentar para dizer que o trabalho desses jornalistas da grande imprensa possa ser bloqueado quando eles estão ali realizando. Porque, de fato, você agir com violência contra os jornalistas é agir com violência contra a democracia e contra a sociedade brasileira.